A Raposa e o Macaco, Fábula de Esopo, na versão de Jessica Jankowski O sol havia acabado de amanhecer na floresta, e o leão, que era o rei daquele lugar, resolveu fazer um pronunciamento. Então, ele foi até a pedra mais alta e rugiu, forte o suficiente para todos os animais escutarem. A partir de amanhã, todos os animais devem ter cauda, do contrário, o prazo para ir embora é até anoitecer. E atenção! Rabo não vale! Quero apenas animais com cauda! Na sequência, o rei virou-se e balançou a sua cauda todo faceiro. O macaco, como não tinha cauda, ficou com medo e resolveu ir buscar as suas coisas para se mudar. No caminho, esbarrou com uma raposa, que também estava reunindo as suas coisas. Por que você está se mudando, raposa? A ordem do leão não se aplica a você! Você tem uma cauda impressionante! Disse o macaco. É verdade, respondeu a raposa, mas este rei é um perigo para todos nós. A qualquer momento, ele poderia me condenar. Sem motivo, assim como condenou você. E assim, a raposa fez. Se mudou, mesmo tendo cauda. Moral da história, tenha cuidado com quem cria motivos para condenar. E aí, o que você achou dessa história? Se você gostou, não se esqueça de curtir e seguir este podcast no seu player favorito. Beijos e até a próxima história! E aí, o que você achou dessa história? E aí, o que você achou dessa história? E aí, o que você achou dessa história? E aí, o que você achou dessa história?